E aí Graças a Deus mano, achei que o cara ia me rasgar, velho Tem caverna, caverna, caverna Mais dois Vou pegar pra você abrir caverna Buggy amarelo, vira Era os dois meio, era os dois meio, né A caverna ultimo Boa c***, deu, vinte e três barra zero Virei o Hoff sem morrer Virei o Hoff sem morrer, top frag Pega a minha c*** Aaaah! Ha 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 Precisas de novas skins? Regista-te em CS GOFAST E faz os teus teammates invejosos Dá boost na tua inventoria, em alguns cliques Coloca o PromoCold e obtém um bónus Link na descrição do vídeo Go 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 Nice shot Bora Bora Vamo lá? Mais um Tome a porrada do palácio Tome a porrada do palácio Ligação Porrada Tem uma porrada seca na ligação Toma ali o vapa O gift sub Tem meio aqui, me ajuda Vou chegar só mano Chega só mano, chega só mano Chega mano, chega mano Peguei um Torneira, torneira Que isso Hans, você não é disso? Hum, tem meio Peguei rata Ih, meu chat bugou Ai, tem meio Peguei meio Mais um meio Hans, você vai tomar de graça aí Olha esse palácio aí, você liga Falei? Toma É o Python É o Python, não é o Tonanço Errou Mano, não sei se passou carroça não, tá? Vai entrar Sai Vou dar a volta aqui Vou dar a volta aqui Mais um caverna Mais um caverna Dois caverna Dois caverna Dois caverna Toma a caverna aí Paguei por cima Tá vindo mais um meio Mas eu tenho, safado Tá vindo aqui Tem carroça Um carroça E vai aparecer outro meio Não consigo matar você O cara foi tapete o outro Tapete hoje O cara foi tapete hoje O cara foi tapete hoje Bomba Sei, Beb Sei como sei Dois, dois, três Filhos, ele tá comunicativo Oxe, o que aconteceu? Não é disso, zé? Não, tá solutinho na internet Cara, eu acho esse moleque Tá perdidaço, filho Vem jogar ele vai Tá no rato, tá no rato Parado, rato É o Bicho Não vai abrir não Se abrir, vai morrer Se abrir, morre Um, dois, três E um Tem palácio Tem palácio Mas não, acho que vai ser Estourado palácio selvagem, tá Selvagem, tá Nossa senhora Ai Boa, facosa Bagameio, bagameio, Hans Pã Paguei Meio pra cá Vou pegar uma meio Vou pegar uma meio L, L Tentando? Tentando? Bincadeira Eu vou usar o ângulo bugado, olha Olha que a luz sumiu, mato Relaxa Vou consertar, mano Cara, moleque veio base, certeza Tapete Tapete, tapete Os dois tapetes Os dois tapetes Um menos setenta Pegou Ninguém viu Ah, tem um outro no jungle Jungle, jungle Jungle último Porra Esse pulinho aí mata ruim, viu Ai, ajuda o cara Você deve ser Palácio, palácio Pulou 99 Paguei Paguei Tem um rato 99, velho Morreu CT Tem um CT, roxa Tem um CT aqui mesmo O cara tá com a roça CT e meio Mano, pra cima de mim Pra cima de mim Ah, corre, é, mano É B, é B, é B, é B, é B, guys Meu Deus, gente, eu pinei o cara de costas Eu pinei dois de costas Vai, Hans Faz o que eu tô falando Esquerda, Hans Eu tô pinando o menor de costas Nossa, senhora, a bang do cara me comeu Pulou pra lá, pulou pra lá Hum, sanduíche, menos 80 Até um meio, focado Foi, liga, 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 até um liga, até um liga 7,70, a menos 7 É, nossa, pique, zé Correu Janela, janela Correu, corre pra B, corre pra B Baga meio, Hans, baga meio, baga meio Bagaram meio Carroça 1 Carroça último Correu esquina Meio parado Tá com medo Covarde 20 barra zero Esquece, filho Brinquedo Desafira não morrer no global Vai passar ela, eu acho Tem rato, tem rato, tem rato Embaixo de janela Passa, eu pensei que você tinha dado uma mirada Hum, 75 no palácio Entrou lá Posso os TT ou não? Pode ter passado Não Não, tem um teste Passou bom Pô, tava meio Pode estar na janela Liga, peguei Eu não morro não Eu não morro não Eu vou até as a kill, tá? Deve estar a costas O cara é safado Ele aqui, olha No mercado Daqui a pouco Cara Por favor, rapaziada Tentem ganhar esses dois rounds aí Que eu não quero morrer A gente vai ganhar tudo, cara Mano, na moral Por favor, cara Gera meu conteúdo Gera esse conteúdo Gera zero, sem morrer, hein Cara, ele v***a Mas gera meu conteúdo Aí, gente Tá vendo? Dois, dois Dois, tarum Tô morto Tem um B aqui Deixa eu matar esse cara aí, ó Amarelo Acho que agora eu vou de base, ó, Hans Bomba meia, viu? Já era, bomba meia Eu roguei aqui Tá de cara roxo ou não? Vai aqui no tapete Nossa, eu achei que agora eu ia morrer de base, Hans Graças a Deus, bora É esse o pistol O pistol você vai baitar, viu? Eu vou baitar pra c******, filha Eu não vou nem... É isso 3, cara, lá matado 3, né, com menos Bora, rapaziada, não posso morrer O parceiro do time aí tá com 100% de HS 22 de KD, velho, é cheater Graças a Deus, mano Achei que o cara ia me rasgar, velho 3,5 Tem caverna, caverna, caverna Vou pegar pra você abrir caverna Bug amarelo, vira Era os 2,5, era os 2,5, né? A caverna no último Boa, c******, deu 23,0, virei o Hoth sem morrer Virei o Hoth sem morrer, top frag Vai, hein Ô, vamo lá, hein Bora lá, guys, bora B, bora B Eu vou bagar tudo pra vocês lá, mano Trum, trum, trum Joguei no global, pareciam pratas Não posso morrer, cara Não, mano Cuidado, gosta aí, taroto Cuidado, rato Vou desgatar a face Rato, 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 rato Me ajuda aqui, me ajuda aqui, Hans Tem rato Peguei, peguei, peguei Peguei, baguei Virei, vidro, vidro Mercado Mercado Mercado, Mercado 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 L1 Dois Mercado Dois Mercado Dois Mercado Dois Mercado, Hans Sobrei na esquerda, Hans, relaxa Pulou Ah, moleque Eu não morri na partida Senhoras, muito obrigado pelo conteúdo Eu não morri Manda, manda, manda lá Conteúdo pro YouTube 24 de cadeia 24 barra zero O que é 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 É, right?